Demônios são quase sempre aterrorizantes, mas isso é especialmente verdade em Demon Slayer. Sua própria existência é a principal razão pela qual o corpo de extermínio de demônios existe. E não é exagero dizer que essas criaturas são a maior ameaça que a humanidade enfrenta na série. Eles possuem força demais para uma pessoa comum lidar, bem como habilidades regenerativas que os tornam difíceis de matar. Com humanos suficientes para comer, esses demônios podem até adquirir poderes sobrenaturais. O progenitor dos demônios Muzan é tão poderoso que o protagonista Tanjiro e todo o corpo de extermínio de demônios mal consegue acompanhá-lo. Pior ainda, o vilão não está sozinho, mas sim com os 12 demônios da lua trabalhando sob seu comando. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar como funcionam as classificações dos 12 luas. Espero que gostem! Primeiro, o que são os 12 demônios da lua? Os 12 luas são exatamente o que parecem ser. Os 12 onis mais fortes, cujos poderes só perdem para o próprio Muzan. Dado que quase todos os demônios em Demon Slayer se tornaram o que são depois de receber o sangue de Muzan. De uma forma ou de outra, os 12 demônios da lua foram transformados da mesma maneira. No entanto, o último, que seria Nezuko, recebeu uma quantidade muito maior de sangue de Muzan. Aumentando seu poder em uma quantidade impressionante e amplificando suas artes demoníacas de sangue. Os 12 luas têm três tarefas. Primeiro, eles têm que procurar a florírio da aranha azul, que Muzan acredita que lhe permitirá adquirir um corpo imortal perfeito, desprovido de qualquer fraqueza. Em segundo, eles devem enfrentar e massacrar o corpo de extermínio de demônios. E em terceiro, eles devem servi-lo com a máxima lealdade e oferecer-se a qualquer momento. Segundo, como são classificados os onis de Muzan? Os 12 demônios da lua são divididos em duas metades, o nível superior e o nível inferior. Naturalmente, os onis de ranking superior são ligas mais poderosas, e eles parecem ter problemas com os demônios de ranking inferior. Demônios de nível superior são poderosos o suficiente para lutar e matar um Hashira, embora eles também sejam fortes o suficiente para matar os demônios de nível inferior. Um ranking superior é uma má notícia para os heróis, especialmente se o Hashira estiver agindo sozinho. Tanto o nível superior quanto o inferior são classificados de 1 a 6, sendo 1 o mais forte e 6 o mais fraco. Dada a diferença de força, Muzan favorece mais os rankings superiores. Ele até exterminou os demônios de nível inferior, exceto 1, pois ele dá grande importância à utilidade e poder. Da mesma forma, apenas indivíduos especialmente fortes podem suportar consumir uma grande quantidade de seu sangue sem se transformar em cinzas. Terceiro, quem é a lua mais forte? O mais forte entre os 12 é aquele que detém o título de alto ranking 1, Kokushibo. Um ex-matador de demônios chamado Mishikatsu. Ele também era o irmão gêmeo mais velho de Iorishi, o criador da respiração do sol. A genialidade de seu irmão causou muita inveja a Mishikatsu, que só cresceu quando Iorishi viveu para se tornar um homem velho, apesar de despertar sua marca de matador de demônios. Essa inveja, junto com o medo da morte, depois de ganhar suas próprias marcas de exterminador de demônio, resultou em Mishikatsu aceitando a oferta de Muzan de transformá-lo em um demônio. As proezas de luta de Kokushibo ficaram atrás apenas de seu chefe. Apesar de se transformar em um demônio, ele ainda foi capaz de utilizar totalmente sua respiração de concentração total e marcas de exterminador de demônios. Ele também teve acesso a várias habilidades demoníacas, como aumento de força, regeneração, manipulação de carne e muito mais. Em última análise, três Hashira e um matador de demônios bastante fortes tiveram que trabalhar juntos para eliminá-lo, e eles não saíram ilesos. Então, gente, isso foi tudo para o vídeo de hoje. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri